E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o almoço em 3 minutos. Não é clickbait, fica até o final. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. O primeiro passo é você dissolver a gelatina em 400ml de água quente. Vamos pegar 400ml de água quente e vamos dissolver quanto? 5 pacotinhos de gelatina. Leva dar essa receita aqui, eu vi lá no TikTok do Jorge Abreu. Forte abraço, Jorge. Então, vem aqui. Enquanto esquentar, o que a gente faz? Você coloca meio copo de liquidificador de gelo. E já vai deixando no pente a sua gelatina toda aberta. Porque essa receita é muito rápida, você não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Outra dica importante, se você for usar essa forma aqui de pudim, unta com óleo, mas bem pouquinho óleo e vai passando pra não ficar com gosto de óleo. Óleo neutro, óleo de sódio, de milho. Vai usar óleo de amendoim, não que vai ficar com gosto de óleo de coco. Vocês que não tão acreditando que esse mousse é feito em 3 minutos, olha que o ateu aqui, vocês vão ver que esse mousse realmente é de 3 minutos. Então fica comigo, fica comigo que vai valer a pena. Mas se você quiser uma receita de mousse salgado, tem aqui no canal também mousse de pepino. Dá uma checada lá, mas isso não é de 3 minutos, mas é top. Ó, começou a ferver, já pode desligar. Vamos dissolver os 5 pacotinhos. Colocando aqui, agora vamos mexer. Lembrando que é 5 gelatinas do mesmo sabor, tá? Que eu tô usando de amora, mas pode usar de uva, amora, no tutti-frutti. Fica à vontade pra fazer seu mousse de 3 minutos. Qualquer de latina. Dá aquela mexida, ó. Absolve bem. Pra fazer seu mousse, pra ficar mais top, vou colocar um pouquinho de leite condensado. Coloca aí o tanto que você achar bom. Eu só vou dar uma espirmedinha aqui, que eu não quero... Isso aí já vai ficar meio doce. Olha, só um tantinho. Agora é rápido demais, hein? Colocou, já bateu. Rapidinho. Ó, pra você ver, já tá endurecendo, ó. Ó, pega. Dá uma ajeitada aqui, rapidão. Eu falei que esse mousse ali tá em minuto, ó. Se você lherdear, ele já tá o mousse aqui, ó. Ó. Se você lherdeou, já era. Mas isso aqui você pode comer, tá ligado? Deixou no pente, rapaziada? Ó. No pente, ó. Ficou meio feio, porque eu demorei. Porque eu fui lherdeado, lherdeei. Já vem aqui na nossa forma. Ficou um rabo demais, ó. Ó. Mousse 3 minutos. Gostou? Curte e compartilha. Forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal. Seguir no canal no Instagram. E um forte abraço de novo, Jorge. Você é 10, hein? Pra dar aquela complementada no nosso mousse de 3 minutos, vou colocar um pouquinho de leite condensado aqui em cima. Só um pouquinho. Preciso de muito, não. Ó. Eu vou jogar uma coisa muito perfeita, que é o leite em pó. Vou pegar uma panela aqui, posso ficar mais bonitinho. Tchau.